A Clara em casa, hoje eu tenho uma super convidada especial, que é a Chefe Cristina Ela tem um blog incrível, uma página no Instagram, segue ela lá, Chefe Cristina E ela, além de tudo, nós somos amigas há muitos anos Há 19 anos, tá fazendo a conta aqui 19 anos, vizinhas aqui de fazenda Então é uma amizade de longa data E eu vi visitar aqui, que eu venho sempre no hotel, que eu amo E aí eu falei, não, Thaisa, vamos cozinhar juntas, né? As duas cozinham, então eu tinha que fazer uma receita juntas Não, eu tenho certeza que tem muita gente que deve seguir as duas e não sabia que nós éramos amigas A gente troca a ideia de receita há muitos anos E a gente começou a quebrar a cabeça, o que a gente vai cozinhar pra vocês E eu tenho família portuguesa Eu tenho meu pai português, e em casa, na minha casa, doce de ovos era uma constante Mas na minha casa hoje, de casada, meu marido e meus filhos não curtem muito doce de ovos Eu não sei como eu não consigo passar pra eles esse amor de doce de ovos Eles comem bacalhau, mas eles não comem doce de ovos Então é assim, não é sempre que eu faço Mas eu já fiz essa receita, uma aula há muitos anos atrás Que eu dei, e é uma delícia papo de anjo Então vamos lá A gente escolheu fazer papo de anjo Como ela já deu spoiler aqui Porque eu sou louca pro papo de anjo E lá em casa, se essa família não come o problema, é deles Porque eu faço pra mim e a vida segue E aqui no hotel a gente faz também Tem um monte de doce de ovos Eu adoro a história dos doces de ovos Vou contar aí no meio do caminho pra vocês Então bora cozinhar 14 gemas Elas já estão coadas, tá? Sem a pelinha Isso, umas gotinhas de limão que a gente vai colocar algumas gotas Baunilha 1 kg de açúcar pra 1 litro de água É bastante açúcar, mas a gente quer uma calda ponto fio Então é bem docinha mesmo O papo de anjo olhar, ele tem que ficar encharcado nessa calda Então é assim mesmo, é bem docinha Gente, e não dá pra trocar Protegepo de açúcar Calda precisa da consistência Vamos começar com isso aqui que demora bastante? Cris, vamos lá Vamos lá, batendo as gemas 14 gemas Colocar na batedeira E vai ficar 20 minutos aqui batendo Sem parar, tá? Pessoal, enquanto as minhas gemas estão batendo Pra ficar bem fofinhas, né Cris? Nós vamos fazer a calda Aqui 1 litro de água com 1 kg de açúcar Perfeito E assim, o que é importante? Você mexe pra dissolver Quando você começa a fazer Nesse primeiro passo Que já tá praticamente fria a água Depois, não se mexe mais calda Porque senão ela cristaliza Então gente, a forma que a gente vai usar É uma forma de empada Uma forma não muito grande Olha assim, 3 dedos mais ou menos E não muito profunda, tá? Você pode adaptar A forma que você tiver em casa Não muito grande, tá? Então aqui é o seguinte Eu vou pincelar de manteiga sem sal Então a gente vai pincelar todas elas A manteiga tá em ponto pomada Então uma vez que tá toda untada de manteiga A gente vai fazer um segredinho Pra ele ficar bem bonito quando crescer Vou pegar um pouquinho de manteiga gelada Com a colher, olha Pega um pouquinho E faz um grãozinho de feijão Uma bolinha de manteiga sem sal E a gente vai colocar no meio da forma Que já tá untada Vou fazer isso com todas elas Pra que que é isso, Cris? Pra descolar mais fácil? É pra descolar mais fácil E ela ficar com aquele gostinho de manteiga embaixo Que fica bem, bem gostoso mesmo Então aqui, gente As gemas ficaram 20 minutos batendo Olha, super fofinhas fica E aí vou colocar aqui então Na forma que já tá toda com as bolinhas Olha, a gente pega essa gema super Olha como ela fica branquinha Ela tem que tá assim, bem branquinha Traz e preenche cada uma das forminhas Como ela não tem fermento, ela não cresce, né? Que eles podem deixar bem cheinho, né? Pode deixar bem cheinho Bem até a boca mesmo Tô colocando aqui com uma colher devagarzinho Mas é só preencher todos eles Se preferir, pode pôr com aquele saco de confeiteiro Põe dentro Isso E põe no saco de confeiteiro um a um Aqui a gente tá fazendo como na casa da gente, né? Pega a colher que tem, né? Que eles fazem Profissionalmente a gente põe os sacos E preenche aqui, vai É como fazer a minha avó, né? É isso aí, vamos lá Vou colocar todos aqui E aí eu vou levar pra assar em banho-maria Numa forma em banho-maria O forno a 180 graus Pra quem não sabe banho-maria Porque pode acontecer Todo mundo aqui tá aprendendo a cozinhar É só você colocar uma forma com um pouco de água A ideia é que o cozimento seja mais uniforme E que não queime embaixo Não queime embaixo, é Mas é fácil de ver quando tá pronta Porque ela vai ficar douradinha por cima, sabe? O pavo de anjo ele fica douradinho E vai ficar, o quê? Uns 15 minutos no forno Porque é pequenininha essa forma Num minutinho ele assa em banho-maria 180 graus, né? 180 graus, forno pré-aquecido Então todas as forminhas preenchidas A gente coloca no banho-maria, olha Com um fundinho de água Vai pro forno assim A 180 graus, 15 minutos Senão na hora que ela começar a ficar douradinha É porque ela tá boa E pessoal, essa receita Tá redendo mais ou menos Uns 32 Desses papos de anjo Ok? Pessoal, relembrando Forminhas já todas cheinhas Estão lá no forno Nossos papos de anjo A minha calda ferveu aqui por uns 10 minutos Até chegar no ponto de fio Como é que a gente sabe que o ponto tá em fio? Copo de água E vocês põem, ó E olha que legal Ela cai em fio, ó Quer dizer que tá bom Tem um ponto que é o ponto de bala Que a gente chama É quando você pega o copo no fundo O açúcar E você consegue fazer uma balinha com ela Quando as vezes tem receita Você pega em ponto de bala, né Cris? Mas nesse caso vai ser ponto fio mesmo Ó, agora que ela ferveu Eu vou acrescentar a minha baunilha Hum, eu sou louca pra baunilha Ó, vocês podem colocar cravo É, casca de laranja Aqui foi limão Aqui foi limão, tá? Uma colherzinha de café de limão Pra calda não perder o ponto Eu não mexo a calda Eu não gosto de mexer Porque eu tenho medo que ela sucare Nossa, Cris, subiu um cheiro de baunilha Eu tô vendo Hum, maravilha E a minha calda tá pronta Olha só, a calda tá pronta Eu vou colocar aqui no meio Porque eu e a Cris Vamos furar os papos de anjos juntas Então é o seguinte A gente pega ele assado Ele fica com essa carinha aqui Olha, assadinho por cima E aí a gente pega embaixo E faz três furinhos Pra essa calda Três ou quatro, tá? Pra essa calda entrar bem no papo de anjo E coloco aqui Vamos fazer isso com todos E aí amanhã é que vai estar pronto Porque ela precisa de um dia Pra ficar bem impedida Será que eu vou sobreviver até amanhã Assim com esse negócio? Não sei se eu não consegui, Cris Não posso garantir Eu não tenho essa Como que a gente fala? Essa maturidade emocional Pra esperar uma coisa 24 horas Tem várias receitas Tem várias receitas que assim, né? Aqueles patês Salmão graviláx Nossa, né? Eu fico aquele cachorro na porta da geladeira Espero não ficar pronto A gente coloca E elas vão chupando a calda Absorvendo, né? Absorvendo De um dia pro outro Vai ficar toda encharcada E molhadinha dentro Uma delícia É porque é como se fosse uma esponja Essa é a ideia Isso Todos os papos de anjo Devidamente furados E colocados na nossa calda A gente vai mexer um pouquinho aqui Pra calda pegar Nele todo E aí Isso aqui vai pra geladeira E vai ficar de hoje pra amanhã 24 horas E amanhã vai ficar Delícia Vamos mostrar Só que assim Como a gente não espera 24 horas O chefe Cris Super querido Fez um pra gente Pra vocês verem Como é que fica Ele pronto Gente, olha que maravilha Que fica no dia seguinte Ai, que tia Pronto Toda embebida Deliciosa Vamos lá experimentar Ela fica até gordinha Tá vendo Ela incha Com a calda Olha que coisa Gente, tô lembrando muito Da minha avó Muito bom E aí você pode servir isso Com sorvete Se quiser Ou mesmo assim Pura delícia Uma colher pra você Uma colher pra mim Pessoal Papo de anjo Diretamente do Clara em Casa Com a chefe Cristina Halland Pra sua casa Bom apetite Delícia Bom apetite Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto